Para nós, vibrar é uma filosofia de vida. Vibrar, vibração, vibre. Singular do imperativo, afirmativo do verbo vibrar. Escolhemos a paleta para ser a nossa marca. Aonde ela estiver, haverá alegria em se fazer música. Gente, não tenho o que falar. Isso é a vibra. Isso é o nosso jeito de ser. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não, não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Mentir, mentir. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não, não, não. Não pego, eu pego, eu pego, eu pego, não pego não Obrigado